Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer e falar um pouco com vocês sobre a paletinha de sombras da Mica Rocha, tá? Ela fez uma coleção com a TB Make, que é a nova T-Blogs, né? E a coleção se chama, acho que... Como é que se chama, gente? Zodíaco? Acho que é Zodíaco, é, se chama Zodíaco. E cada produto dela, eu já fiz a resenha das sombrinhas aqui, cada produto dela tem um signo, né? Esse aqui no caso da paletinha de sombras é o signo de gêmeos. E tem escorpião, tem touro, tem leão, tem todos os produtinhos dela, dessa coleção, tem um signo, né? Primeiramente o gloss, tô usando só um glossinho em cima, ó, que é o gloss da Max Love. Gosto muito desse gloss, porque já já eu vou gravar um vídeo de resenha de batons. Daí, ó, é esse aqui da Max Love, que é o Lip Volumoso 005, tá? E é bem legalzinho esses glosses. Eu odiava gloss e hoje eu tô usando. Hoje eu tô amando, na verdade, né? A minha pele já tá feita. Eu acabei de gravar outro vídeo também fazendo essa maquiagem. E vamos lá. A paletinha é essa aqui, da linha Zodíaco, da Mica Rocha. Essa aqui se chama Gêmeos, tá? A paleta se chama Te Amo, será? E tem seis sombras. São três cores de acabamento mate e três cores de acabamento perolados, para você criar looks irresistíveis à vontade. E daí aqui vem a paletinha. Ela é meio aveludada. Tem essas coisinhas assim, tá vendo? Desenhadinhas. Tá escrito paleta de sombras. Aqui, ó, vem a paleta de sombras. Tá escrito Mica Rocha. Te Amo, será? E Gêmeos. É de plástico, tá? Eu achei que ela seria meio que um material diferenciado aqui na frente, antes de eu comprar. Mas não é. Ela é de plástico. E aqui atrás tem um adesivo colado, que se chama... Se chama não, né? É esse adesivo colado com os nomes das sombras, que é a Te Amo, Te Quero, Oi Summides, Me Poupe, Hoje Não e Não Quero Mais. Aí tá falando a paleta de sombra Te Amo, será? Da Mica Rocha by TB Make. Possui fórmula pigmentada, textura macia aveludada, alta cobertura e cores lindas. São três cores de acabamento mate e três perolados para você criar looks irresistíveis à vontade, tanto para o dia quanto para a noite. O que eu notei é que a Mica Rocha, eu não conheci o trabalho dela, também não conheço a fundo, mas falando assim de fora, ela é uma blogueira mais, digamos, mais neutra, né? Então, as sombras e o estilo de sombras vai ser o estilo neutro. E aqui, a paletinha de sombras não tem espelho, que eu não gostei, tá? Por quê? Porque tem uma da Julia Peixoto, que eu sempre mostro para vocês, que é essa aqui, que a embalagem é praticamente igual, mesmo tamanho, que ela tem espelho e foi super baratinha. Então, e a qualidade das sombras são maravilhosas. Eu não consigo só saber se foi fabricado no mesmo local, eu não sei, porque eu não tenho mais o papelzinho da sombra da Julia Peixoto. A embalagem, aparentemente, parece ser a mesma, só que uma tem espelho e a outra não. E são essas seis cores, ó, seis cores de sombras, opacas e cintilantes. Eu vou passar aqui no braço e depois as outras, depois a gente vai testar no olho. Mas, ó, vou passar aqui uma, duas, essas são as opacas. Três, são bem macias e parece que não esfarelam, tá? Ó, três opacas e três cintilantes. Então, vamos para a próxima, uma, duas, três. Três cintilantes. É, parece ser bem assim. Ó, três opacas e três cintilantes. Mas, vamos passar ela no olho, porque passar assim na mão, eu acho que não adianta de nada, sabe? Não é válido, a gente tem que testar o negócio, o bagulho no olho. E vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de fazer o cantinho mais... Como que fala? O cantinho mais... É... Rosado, né? Então, vou usar essa aqui no meio. Rosado ou alarejado? O cantinho mais quente, na verdade. Essa aqui, ó, ela esfarela quase nada. E vamos passar aqui. Vou só... Como se fosse deposital. Só depositando. E vou dando uma entradinha com essa sombra, porque eu gosto muito, gente. Sério, eu gosto muito de sombras... É... Ó, e tô só esforando. Não passei primer, tá? Eu, gente, sinceramente, eu não sei quem usa primer hoje em dia. E vou entrando com essa sombra. Mesma coisa do outro lado. E vou entrando com essa sombra. Ela esfarela bem pouquinho, mas toda sombra... Gente, é quase impossível uma sombra não esfarelar, sabe? Quase impossível. Aí eu já vou entrando com esse olho, né? Com essa sombra. Já vou entrando aqui e vou vindo aqui pra dentro. E sempre esfumando. Pronto, ó. A base... Isso aqui é a base pra mim, gente. Base pra qualquer maquiagem que eu faça. Porque eu sou bem... É... Só gosto de usar... Um tom ou dois no máximo. Isso aqui eu já usaria no dia a dia. Só isso aqui... Pra mim já tá ótimo. Aí agora... Tá vendo? Essa é a sombra opaca. Ela esfuma bem. Agora eu vou passar... Vamos ver. Essa... Hum... Essa aqui... Essa aqui cintilante no meinho, tá? Eu vou passar com esse pincel... Não, vou pegar outro pincel. Esse pincel aqui da Sigma. Ele é o E70, eu acho. E eu vou pegar a do meinho aqui, cintilante, com o pincel. Vamos ver se ela pigmenta com o pincel, né? Que vocês sabem que sombra cintilante... É bom passar até com o dedo. Mas como ela parece com a outra... Ó... Então ela não vai fazer muita diferença. Ela parece bastante... Com a que eu passei agora. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar agora a... Essa aqui do lado, tá? Essa mais cintilante. Essa eu acho que é a Te Quero. Te Quero. Então vamos passar. E ver se vai pigmentar. Porque olha, gente... Pigmentar na questão assim. Elas são muito neutras, sabe? Muito neutras. Eu gosto. Mas tem gente que... Elas são muito neutras e muito chiques. Realmente dá pra usar no dia a dia e... E a noite também. Dá pra você diversificar. Mas são bem chiquezinhas. Bem chiquezinhas mesmo. Ó... E ficou assim. Aí eu vou pegar agora um pouquinho... Desse marronzinho aqui do canto. Que se chama... Não quero mais. Marronzinho opaco. E vou colocar aqui no final. Só pra dar uma... Profundidade maior. Mas eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar essa profundidade, hein? Não é essa profundidade. Acho que não vai dar. Mas deu um... Vou dar uma entradinha aqui. A mesma coisa do outro lado. Ó. Tá vendo? A mesma coisa desse lado. E daí eu vou vir com a cintilante mais escura. Que eu passei primeiro. E vou só... Voltar ela aqui pra esse meinho. Mesma coisa do outro lado. Aí... Vem aqui. Pronto, gente. É isso que eu faço. No dia a dia, basicamente, é só isso. E assim. São sombras... Eu senti falta de um opaco. Um bege opaco que eu uso. Vou passar o bege opaco que eu tenho. Que é o da... Duda Molinos. Do Duda Molinos. Que não existe mais, tá? Infelizmente, não existe mais. Mas eu amava. Eu amava. Eu tinha os batons, gente. Acabou com os batons. Infelizmente, a marca fechou. Era de um maquiador, né? Aí... Inclusive... Eu gosto de... Tá muito pra cima. Vou esfumar mais isso aqui. Porque eu não gosto de sombra muito pra cima, sabe? Muito perto da... Da sobrancelha. Ó. E daí eu vou passar agora do outro lado. É um beijinho. Mostra pra vocês. Eu tenho há muitos anos isso aqui. E eu uso sempre em todas as maquiagens. Ó. E daí eu vou esfumar isso aqui, tá? Não vai ficar... Branco desse jeito, não. Inclusive, tô achando que esse aqui eu passo bastante e depois eu venho e esfumo pra sair essa brancura. Pronto. Certo. A sombrinha do Duda é essa aqui, ó. É um beige opaco. Mas qualquer sombrinha eu tenho de outras paletas. Beige opaca eu uso aqui embaixo da sobrancelha. E agora, abaixo, eu vou passar... Gente, cachorro do latino. Vou passar esse aqui, né? O vermelhinho. Vermelhinho não. É um vinho, uma cor assim. Mas... Ó, ficou assim. Deu uma caída aqui, gente. Minha pele... Tá, tipo, muito seca. Tá, tipo, muito seca mesmo, porque... Eu fiz um... Um teste aqui usando um produto de um vídeo antes e minha pele tá muito seca. E agora eu vou passar o marronzinho do canto, né? O marronzinho mais escuro. Também. Por que a gente faz essa careta, hein? Gente, parece que eu tenho 50 anos com essa... Com essa sombra que eu... Com essa pele que eu fiz, essa base. Pode nem rir. Enfim... Passei agora... Faltou usar duas cores, né? Que foi essa aqui e essa aqui do meio. Mas eu usei outra maquiagem. Enfim, gente. Ó, a maquiagem ficou assim. E vou passar agora o rímel. Pronto, gente, ó. Ficou assim. Passei o rímel. O rímel que eu usei foi o da Safira. Esse aqui que é o... Máscara de... Ele é de volume, tá? Vou até gravar vídeo, resenha dele, porque ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. E eu gosto de gravar vídeo, gente. De resenha de tudo. Sabe por quê? Eu procuro tudo aqui no YouTube. E... A maioria eu não acho. Tudo que eu vou comprar, eu procuro. E eu não acho. Enfim, vamos lá pra falar da sombra, tá? Primeiramente, né? Você tem que tomar cuidado, porque ela vem assim, daí já caiu, escorregou assim, caiu no chão. Sorte que não quebrou. Eu tenho muito cuidado com minhas maquiagens e ela não quebrou por um milagre. Mas, enfim. O preço dela, original, é na faixa de R$60 a R$70. Hoje, vocês conseguem achar por R$30 na Shopee. Eu comprei por menos no site da... Na Shopee, na loja da Maquiadoro. Mas tem no site da Maquiadoro também. No site da Maquiadoro, ela tá por R$29 na Shopee também. Mas na Shopee, você consegue cupons, fat grátis, um monte de coisa. E, às vezes, eles colocam promoção e vocês conseguem mais barato. Enfim, comprei essa, né? E eu não gostei muito da embalagem, assim. Achei a embalagem bonita. Só que eu achei que, sei lá, por ser, não sei, R$70 o preço dela, eu achei que ela ia ter uma embalagem, sei lá, mais bonita. Sabe que aqui ia ser diferenciado, mas aqui é plástico. Então, não sei, gente. Isso aqui colado também, eu achei um negócio meio... Meio... Pobrinho, tá? Pelo valor. Mas eu não paguei o valor original. Mas se eu tivesse pago o valor original, eu ia ficar bem possessa. As cores são cores bem sutis, bem dia-a-dia, bem chique, bem sofisticada. São cores sofisticadas. Eu falei até num vídeo que eu gravei experimentando ela. São cores sofisticadas. Quase não esfarelam. Toda paleta vai esfarelar, nem que seja um pouco. Essa aqui quase não esfarela. Não tem cheiro de nada, nada, nada. Caiu um pouquinho aqui embaixo, mas deu pra limpar normal. Gente, os cachorros tão latindo. Pera aí. Pronto. É uma paleta que vai esfarelar normal. Digamos, um esfarelamento. Não sei se existe essa palavra. Que é aceitável, é normal. Em toda paleta tem. Tem umas que são mais, outras que são menos. Mas essa aqui é super tranquila, super de boa nessa questão. E ela é um tamanho bom, tá? Pra você levar. Outra coisa, assim, são sombras, como eu falei, são sombras sofisticadas, neutras. Que, assim, pra noite, se você quer um negócio mais fácil, não vai conseguir. E são sombras, assim, que quando você vai passando, ela vai como se formando um degradê. Mas um degradê sutil. Você não vai sentir muita diferença de um tom pro outro. Você não sente muita diferença de um tom pro outro. São tons parecidos que se você botar um do lado do outro e dar uma esfumadinha, vai parecer um só. Sabe? Então, eu achei isso nessa paleta. E não tem cheiro, né? Não tem nada. Tamanho ok, tá? Paletinha boa. Tamanho ok. Neutra. Dia a dia. Você consegue levar pra qualquer lugar. Uma viagem. Mas se você gosta de paletas mais, digamos... Escandalosas, assim, cores mais diferenciadas. Você não vai conseguir nela pra noite. Mas é uma paleta boa, tá? Vale a pena? Pelo preço de 60 e poucos reais como tava antes, eu não acho que vale a pena. Mas o preço que eu paguei hoje, eu paguei nela, acho que foi 23, não, 23, eu acho. Teve uma promoção da Maquiadora lá na Shopee, eu paguei 23 reais. 23 reais eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. Mas essa da Júlia Peixoto, que eu gosto bem mais, olha os tons. Eu gosto bem mais, eu paguei 9,90. Então, né? Vale a pena. Mas essa aqui, sem estar na promoção, custa 20 reais. Quase o mesmo preço dessa aqui. Então, eu acho que pelo preço que eu paguei, vale a pena, tá? Mas pelo preço que ela custa mesmo, 60 e poucos reais, não acho que vale a pena. Eu também acho que é uma paleta que tá saindo de linha, uma linha que está saindo de linha. Porque a validade dela tá bem distante, 2023. Deixa eu ver. Não, essa aqui é 10,2022. É o Serum. Esse Serum aqui que eu quero gravar a resenha pra vocês, que é 2023. E eu paguei super baratinho. É tipo um bust. Buster. Um buster. E eu paguei super baratinho nele. E 2023, mas parece que não foi um negócio que deu muito pra frente também. Ele não tem um cheiro muito bom. Eu vou gravar vídeo dele pra vocês também. E é isso, gente. Se vale a pena, só se você pagar baratinho e gostar de tons neutros. Se você não gostar de tons neutros, nem vá, porque não vale a pena. São tons sofisticados, neutros, pra você usar no dia a dia, pra você usar pra ir no shopping. Dia a dia mesmo. À noite dá pra você usar também pra quem gosta de tons neutros. Ela é muito bonita, assim, ó. Pra noite também, pra tons neutros. Pra você que gosta, se você não gosta, nem adianta. E na Shopee é só você colocar Mica Rocha, que vai aparecer essas paletas, tá? Tem de iluminador. Eu comprei contorno, iluminador e sombra. E também tem o Buster. Mas eu acho que o de contorno acabou. Só tem o de iluminador e o de sombras lá na Shopee. E também tem no site da Maquiadora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!